Pânico aí no bolsonarismo. Esse final de semana tá ocorrendo aí o maior evento nazifascista aí da América Latina, que é a CPEC, que é um evento que tem na Europa, tem nos Estados Unidos, que é quando todos eles, esses fascistas, se reúnem aí pra conversar, decidir o que vão fazer nos próximos anos, discursar e promover a ideologia retrógrada deles. O Nicolas Ferreira estava lá com o Jair Bolsonaro, eles se encontraram, e o Bolsonaro tirou uma foto com o Nicolas, a esposa do Nicolas e a filha do Nicolas. Hum, mas essa foto deu o que falar. Porque o Carlos Bolsonaro não gostou nada do que aconteceu. Lembremos, o Carlos Bolsonaro tem uma filha que tem jornalistas que dizem que essa filha não é do Carlos e sim do Jair, que é uma filha que nunca apareceu, ninguém nunca viu foto dessa menina, só quando ela era bebê. E essa filha é filha do Carlos Bolsonaro oficialmente, pelo menos, com uma ex-assessora do Jair Bolsonaro, que foi depois transferida para os Estados Unidos. Pois bem, eis que o Jair Bolsonaro não tem nenhuma foto com a neta dele. Eu coloco entre aspas, porque segundo o jornalista que era o editor-chefe da Greg News, que era o programa de TV do Gregório do Viver, essa filha aí, na verdade, é do Jair, né? Então, não é neta, é filha. E tem vários indícios aí de que pode ser verdade aí a história. E aí o que acontece? O Carlos Bolsonaro ficou bravo, bem bravo, com a situação, e resolveu comentar lá na foto do Nicolas. Eu vou te mostrar aqui a primeira foto do Nicolas. Essa aqui, ó, a foto do Nicolas. Jair, Micheque, a esposa do Nicolas e a filha do Nicolas. Pois bem, fascistas aí de três gerações. Aí o Carlos, o Nicolas colocou, no colo do ex mais amado do Brasil. Eis que o Carlos Bolsonaro comenta o seguinte. Dá pra ler aqui? Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não. De qualquer forma, parabéns sempre, grande Nicolas. Sentiu, sentiu aí o Carlos Bolsonaro. Pô, peraí, você tira a foto com a filha dele e não com a minha ou a sua própria? É estranho, né, ô Jair? Tome vergonha na cara. Aí, a Michele Bolsonaro, que estava na foto também, foi lá e, pum, no Carlos Bolsonaro. Falou, que Deus, que Deus livre e guarde a nossa aurora de toda a inveja e maldade. Quer dizer, ela... Lembra, no print, tá mostrando aí que o, quando o print foi tirado, o comentário do Carlos Bolsonaro tinha sido duas horas atrás e o da Michele meia hora atrás. Ou seja, o comentário dela foi uma hora e meia depois do comentário do Carlos, dizendo aí que ele é invejoso e maldoso. E tá aí a nova preta na familista. Pois bem, na época, eu mostrei aqui um vídeo de uma entrevista aí do editor-chefe do Greg News, dizendo que, olha, na verdade essa filha não é do Carlos e sim é do Jair. E aí eu falei aqui, eu fui fazer uma pesquisa das datas, da data que a menina nasceu e o que aconteceu nove meses antes. Exatamente nove meses antes, que é quando é gerada a crença, né? E aí, pela data, eu lembro que eu falei até os dias, agora eu não lembro exatamente os dias, mas pela data, exatamente nove meses antes da filha aí do Carlos nascer, a Michele Bolsonaro foi pra Israel e pra Dubai com o maquiador, o Agostinho Fernandes, e com a Damares e com as amigas. Inclusive, ela tirou várias fotos com aquela amiga que tá sendo investigada junto com ela pela Polícia Federal, e a partir dessa semana a investigação vai começar com tudo, que é a amiga que a Michele gastava todo o dinheiro no cartão de crédito da amiga e depois sacava dinheiro público do cartão corporativo, ou seja, roubava dinheiro público, pra pagar a fatura do cartão da amiga. Ou seja, a Michele tava pagando suas despesas, pagou sua viagem em cinco estrelas pra Dubai com o dinheiro público do cartão corporativo. Ela viajou lá com essa amiga e tudo, ficou lá uma semana em Israel. Nessa uma semana, o Bolsonaro ficou sozinho em Brasília. E o Carlos, eu cheguei a ver aqui, ele estava no Rio de Janeiro. Pois bem, três semanas depois, o que aconteceu foi, a Michele Bolsonaro cancelou todas as participações em eventos do Bolsonaro e cancelou participações em programas de rádio e TV que seriam da campanha do Bolsonaro em 2022. Três semanas é mais ou menos o tempo entre alguém engravidar e descobrir a gravidez, né? O povo atrasou ali a menstruação e tal, fez o teste e engravidou. Três semanas depois. Sendo que, nas semanas anteriores, as notícias todas diziam que a Michele ia aparecer pelo menos em 25% dos programas do Bolsonaro na pré-campanha e que ela estaria em todos os comícios com ele. A partir daquele momento, a Michele ficou quase dois meses sem ver o Jair Bolsonaro e sem participar de absolutamente nada. Foi uma crise enorme. Eu lembro que eu fiz vários vídeos aqui falando que estava tendo briga. Vários colunistas aí da imprensa falavam sobre brigas no casal. Estranho, né? Bem estranho. Pode ser apenas uma mera coincidência. E aí o Bolsonaro mandou a mãe da filha do Carlos, oficialmente do Carlos, para os Estados Unidos e ela teve o bebê lá e o Jair nunca visitou o bebê. Ok, ok. Aí, olha só o que acontece. Agora, começa a brigar aí entre si Carlos, Michele, por causa aí dessa netinha aí do Jair Bolsonaro. Eis que, horas depois, o Nicolas fez um discurso sobre o Bolsonaro, enaltecendo o Bolsonaro, nesse evento aí na Cipec, no evento fascista. O Bolsonaro, então, no discurso do Nicolas, ele fala aí sobre a possibilidade de querer empreender o Bolsonaro, que ele está sendo perseguido, que a coisa vai ficar mais difícil. Por quê? Porque tem notícias aí que mostram o seguinte. Quinta-feira foi anunciado, às cinco e meia da tarde, o indiciamento de Jair Bolsonaro pela Polícia Federal em crimes em que ele pode pegar aí 25 anos de jaula, no caso das joias. Mas teve uma coisa que quem é plantonista deve ter, quem é mais atento aí, plantonista ou atenta, deve ter ficado curioso, curioso, que é... foi feito o indiciamento. Mas cadê o inquérito? Quando alguém é indiciado, o inquérito é tornado público. Esse é o normal. Às vezes tem indiciamento, o inquérito continua sigiloso. Mas por que não foi tornado público? Só saiu, ah, Bolsonaro é indiciado. Então, cadê a bomba? Todo mundo sabia que ele seria indiciado porque a imprensa estava falando isso já fazia quatro ou cinco semanas, que seria a qualquer momento. E cadê? O que todo mundo queria ver é o quê? O inquérito todo. os depoimentos, as provas, várias provas já foram tornadas públicas nos últimos meses. Só que agora é o inquérito inteiro. Todas as provas. Uma bomba atômica. Cadê? Eis que sai, nesse sábado, notícia no Globo, ontem, notícia no Globo dizendo o seguinte, o Alexandre de Moraes está furioso com a Polícia Federal porque a Polícia Federal vazou para a imprensa que tinha acabado o inquérito e que o Bolsonaro foi indiciado e os crimes do Bolsonaro e o crime de todos os outros indiciados antes de enviar o inquérito para o Alexandre de Moraes. Antes. Ou seja, nós já sabíamos que ele tinha sido indiciado e o Alexandre de Moraes também sabia via imprensa porque não chegou na mesa do Alexandre. Olha o nível dos agentes da Polícia Federal. Eu vou falar isso. É falta de comprometimento, é falta de profissionalismo. Primeiro ele se envia para o juiz, depois vaza para a imprensa. Não. Primeiro vazaram para a imprensa e falaram assim vaza, vaza, e não mandaram para o Alexandre. Aí os agentes da Polícia Federal disseram que o problema é que o arquivo do processo era muito grande e que aí quando eles tentaram enviar para o Alexandre de Moraes esse arquivo ficou grande e não conseguiram enviar por e-mail. Então que esse foi o verdadeiro problema. E aí pelo arquivo ser muito grande, muitos gigabytes, não deu para mandar por e-mail. Então o Alexandre de Moraes ficou pé da vida e determinou por ordem judicial porque é uma coisa que nem precisaria. Olha, o processo, a investigação é física. Então enviem impresso para mim. Não precisa ser por e-mail. Envie impresso. Eu vou ter que imprimir para ler de qualquer maneira. Pois bem, alguns vão me perguntar, Tiago, em 2024 uma investigação física? É, eles pegam um computador que não tem acesso à internet e aí eles digitam tudo nesse computador exatamente para que ninguém possa invadir, ninguém possa modificar alguma coisa e tudo mais. E aí, quando eles vão mandar, eles imprimem. Ou pegam um arquivo, colocam no pendrive e mandam por e-mail depois. Pois bem, a imprensa ficou sabendo antes do Alexandre, ele ficou sabendo vir à imprensa. Péssimo, péssimo, péssimo. Chegou o inquérito na mesa do Alexandre de Moraes só na sexta-feira, às seis da tarde. Quer dizer, foi na quinta-feira, às cinco da tarde, foi dada a notícia de que o Bolsonaro foi indiciado e outros vários com ele e até os crimes de cada um. só vinte e cinco horas depois que o Alexandre recebeu na mesa dele. Sexta-feira, às seis da tarde, você deve saber, pô, ninguém quase trabalha. O Alexandre de Moraes muitas vezes trabalha aí no final de semana, à noite, tem decisões dele aí que são em momentos aí que você vê, pô, esse cara trabalha, tá trabalhando muito. Mas, irritante. Imagina você aí, ministro do STF, e a polícia faz uma palhaçada dessas. Eu peço a sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui na luta. Tchau. Tchau. Tchau.